Então isso pra mim foi transformador do Iron. Eu perguntei pro Pablo onde que era a fonte dele de energia e onde é a sua? Minha fonte de energia? Cara, a galera pergunta qual que é a sua motivação pra acordar, pra trabalhar e tal, né? Cara, cada vez que passo eu me desenvolvo muito mais nessa questão espiritual. Mas eu sou um cara muito matemático. Por que que eu sou a motivação pra acordar? Pô, minha bexiga tá desse tamanho, tô louco pra mijar. É por isso que eu acordo. Tipo, eu não tenho uma filosofia. Tipo, qual o seu propósito de vida? Pablo é o cara que faz a galera encontrar o propósito. Eu acho que eu vi meu propósito sem saber qual que é ele. Tipo assim, ah, meu propósito é tal coisa. Eu acho que propósito é tipo dinheiro. Só pensa quem não tem. Propósito é tipo oxigênio. Você passou um ano sem lembrar do oxigênio. O dia que te faltou o ar, você... Meu Deus, cadê o ar? Eu não fico pensando qual é o meu propósito. Qual é a minha fonte de energia geradora. Isso não é uma coisa que passa na minha cabeça. De 30 dias do mês, não passa nenhuma. Não é uma preocupação, uma ocupação do meu CPU. O que é natural é de jeito, pô. Sacou? A árvore não pensa em crescer. Eu tenho que dar fruta. O que é natural não fica pensando pra que que fica querendo viver. É por isso que eu te falo. Que a gente fica doido, caçando coisa o dia inteiro. Não me incomoda. Não um pensamento. Mas qual é o seu propósito? E tipo, eu não tenho uma frase bonita pra te responder qual que é o meu propósito. Queria te agradar e queria me agradar pra ter uma resposta disso. Mas eu não tenho. Pra ser bem franco, chulão lá do Goiás, igual eu sou. Acorde certo que meu bichinho que tá cheio. Eu quero mijar. Propósito é igual dinheiro. Quando você não tem, você pensa. Eu... Quando eu entrei nesse mundo do... Quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, a história foi muito curiosa, né? Bom, primeiro eu estudei em desenvolvimento pessoal porque eu era nadador. Senão eu não ia conseguir sobreviver. Era Gustavo Borges de um lado, Fernando Tchero de outro, Nicolas Santos do outro, Thiago Pereira do outro, César Cello do outro. Então eu falei, cara, eu fui pra um campeonato. Essa história é muito louca. Eu, porra, treinei a vida toda pra ser convocado pra uma Copa do Mundo de Natação. Puta, fui convocado. Tinha 24 anos. Foi na África do Sul. Cara, era tudo que eu queria. Falei, caraca, vou arregaçar na D-eliminatória. Entrei na final, 50 livre, tava com quinto tempo. Do meu lado direito, campeão olímpico, Rick Nittlin. Do outro lado, Roland Skumos, só os craques, meu. Falei, tô na final. Tinha 24 anos. Isso é mundial de Natação? É. África do Sul. África do Sul. E na Raia 1? Sei lá, o cara falou, eu não sei lá, era um croata, sei lá. Na Raia 2, a câmera veio, pum! Do Brasil, o João Almeida Santos Júnior. E eu tive um pensamento, na hora, foi assim, não posso errar a primeira abraçada. Meu irmão, não posso errar a primeira abraçada. A primeira abraçada é a coisa mais básica da básica do arroz com feijão pra um cara que tava naquele nível. Adivinha? Primeira abraçada, carreguei um monte de água, assim, sabe quando você tava? Pum, pulei quatro golfinhadas. E aí você tem que tá na flor da água, assim, pum, pra dar a primeira abraçada e ir totalmente pra frente. Cara, eu dei a primeira abraçada cheia de água no meu ombro. Putz. Aí eu falei, perdi. Bati a mão, cara, bati a mão, sétimo, levantei, fui lá pra piscina de soltura, sentei e chorei. Muito. Porque eu choro de raiva. Tá que pariu, palavrão. Eu não acredito, cara, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E aí eu falei, cara, não dá, meu. Eu preciso dominar minha mente, porra. Porque a gente vai dominando a mente até o nível, a nível estadual, a nível nacional. Mas chega num cluster aqui que você fala, caraca, velho, eu tô do lado do Rick Nitlin. O cara é o real curioso do mundo. E eu caguei na canoa. E foi ali que começou o Joel J de hoje. Mas eu fiz pra mim. Eu falei, cara, eu preciso começar a entender desenvolvimento pessoal. Primeira coisa que eu estudei, programação neurolinguística. Aí comecei a achar uns caras de programação neurolinguística, tal, tal, tal. Comecei a ver, achei meio difícil os textos, tal. Aí comecei a estudar programação neurolinguística, tal. Aquele negócio todo. Depois eu fui pra meditação, depois eu fui pra concentração. E aí eu fui, tal. Beleza, acabou minha carreira. Virei treinador de natação. Era um treinador psicológico, né. E os atletas que treinavam comigo tinham muitos resultados. O Matheus era um exemplo disso, tal. O Matheus bateu um monte de recorde. Aí, depois eu fui pro lado acadêmico, aquele negócio todo. Depois eu falei, cara, quero empreender. Já passaram, sei lá, 12 anos. Falei, vou fazer o que da minha vida? Ah, vou parar do desenvolvimento pessoal. Acho que vou falar um pouco sobre, sei lá, performance. E aí, quando eu entrei no mercado, eu vi que tinha um assunto crença. Crença, né. A galera falava de crença. Crença limitante, crença limitante. Falei, pô, esse assunto é importante. Essa parada, ela ferra a galera. Pouco te ferrou na natação. Pouco te ferrou, então eu preciso dominar essa parada. Então deixa eu entender o que é crença limitante. Aí teve o assunto propósito. E aí eu ia nos eventos. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? O cara, meu propósito é ajudar as pessoas. Aí o outro, meu propósito é ajudar as pessoas. Eu ficava, caraca, ajuda as pessoas. E o teu, Joel? Eu falava, cara, não tenho. Eu não sei que é essa parada. O que é isso, né? Propósito ajuda as pessoas. Propósito ajuda as pessoas. Mas não é o propósito de todo mundo ajudar as pessoas? Eu ficava pensando, né? Não é meio isso, assim? E eu comecei a ver que as pessoas não tinham propósito. E elas pegavam o propósito de outras pessoas emprestadas, que também não tinham propósito. Que já tinham pego o propósito de outras pessoas emprestadas. Que não tinham. E era a frase. Meu propósito é ajudar as pessoas. E aí um dia eu me libertei disso. Eu falei, eu não tenho propósito. Ah, não. Não era assim. Descobri o propósito. Eu não descobri o meu propósito. Eu criei o meu propósito. Porque ele vai mudando, cara. Uma hora eu quis ser nadador. Uma hora eu quis ser escritor. Uma hora eu quis ser... Você pergunta pro vestibulando, aí passa no vestibular. Passar no vestibular. Então, eu fui buscando. Falei, cara, quem escreveu sobre isso? Pô, eu sou pesquisa, sou estudioso pra caramba. Quem pesquisou isso e tal? Encontrei Napoleão Rio lá. Lei do Triunfo. Propósito definido. Cara, quando eu peguei essa palavra definido, eu absorvi ela pra mim. Falei, gente, é propósito definido. Você é definido, a gente que define. Então, basicamente é. O que tu quer? Eu acho que o Pablo tem até uma definição melhor. Mas se eu parar pra pensar, acho que o cristão proposta é ir ao mundo e pregar o evangelho. Se você é cristão, você aceitou esse propósito. Ele é seu. Aí depois tem um secundário, que é da sua vida. E pra uma mãe é criar os filhos. Fazer os filhos uma máquina. O vestibular é passar o vestibular pro nadador e ganhar a competição. Um livro bom pra todo mundo ler é do Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. É o seguinte, o que é propósito? Propósito a gente não descobre. A gente usa essa palavra porque todo mundo está usando essa palavra. O propósito é clarifica. Então, o que é isso? O propósito é o desdobramento da identidade. Então, uma semente de maçã, ela não sabe o que ela é. Ela precisa entrar em ação pra descobrir quem ela é. Então, você enterra ela, ela fala, eu tô sufocado. Então, você tá sufocado porque é necessário, na biologia, que a semente morra pra ela germinar. Ela vira uma macieira. A macieira tem um propósito. Propósito de dar maçã. Só que é interessante que o propósito, ele não para. Quando você arranca a maçã, aquela maçã, ela pode ter um propósito de virar uma macieira. Ela pode ter um propósito de ser comida e descartar da semente. Ela pode virar um shampoo. Ela pode virar um condicionador. Ela pode virar um creme batido lá e a pessoa tomar. Aí, isso chama-se múltiplos propósitos. Então, o que acontece? O fato de uma pessoa falar que tem ou não tem, não vai mudar. Porque isso é a essência dela. Você olha pra toda criação, tem um perfume. Cada animal tem um cheiro. Tudo tem um cheiro na criação. Então, não existe esse negócio de alguém falar também, eu não tenho cheiro. Toda criação tem um perfume. Você pega o caule, tira a casca, quebra a folha de qualquer árvore. Cada um tem um cheiro e é exclusivo. Então, na multifaceta da sabedoria de Deus, ele colocou um essência, um perfume em tudo que ele criou. O grande lance é que a gente só tem uma identidade, essa identidade original, da neurogênese, inclusive cerebral. Essa é a imagem semelhança do Criador, independente da crença da ideologia. Nós somos imagem semelhança dele. A segunda coisa que todo mundo tem que colocar é que quando você tem clareza disso, no próprio texto lá bíblico, independente de acreditar ou não, está lá fixado como autoridade do assunto. E o princípio da primeira menção é o primeiro texto falando sobre isso, em toda a existência da humanidade. Está escrito assim. Façamos o homem a nossa imagem semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. Significa o seguinte, que quando Deus nos criou, ele deu um propósito, dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Nós somos um ser triuno, Deus é triuno, o átomo tem o proto, eletro e neutro, passado, presente e futuro. Então, você olha para a magnitude da identidade de Deus, ela é revelada em nós. A Bíblia fala assim, que a criação revela a glória do Criador, nós somos criação dele. Então, se tem alma, corpo e espírito, passado, presente e futuro, e toda essa tríade, é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Agora, a clareza da nossa identidade aponta para a gente fazer algo. Dos 43 livros que eu escrevi, o primeiro é o mais vendido até hoje, que é o Antimedo. E o primeiro capítulo está escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade para o meu propósito. Esse lance, propósito como muito comercial, tem intimidade para o meu propósito. Tem um versículo da Bíblia que fala isso de outra forma, não tem? Tem. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que está caçando um propósito, você é antinaturalista. Porque, como o Marcos falou, você não precisa caçar isso, está dentro de você. Você precisa ter clareza igual a semente de maçã. Teve clareza. Você pega um caro de manga, tem caro de manga que se convenceu que é o Elvis Presley que colocou uma jaqueta, uma guitarra e acha que é isso. E, na verdade, não é, cara. Você precisa de morrer. O que é morrer? Fazer o que não gosto para realizar aquilo que a minha alma deseja. A natureza vai revelar isso. A natureza revela isso. Agora, indo um pouco mais adiante, a nossa vida está a servir de outras vidas. O que significa isso? Você tem talento com água. Você tem talento com treino. Você tem talento. Você que adquiriu essas coisas. Isso potencializou a banda de frequência sua de propósito. Então, você consegue atingir mais gente. Certo. Agora, se você quiser que eu dê uma resposta sobre propósito comercial, eu vou falar para você. Meu propósito é ativar pessoas na sua identidade, clarificar seu propósito, restaurar a família. Aí eu te explico tudinho. Levantar pessoas na prosperidade, ativar elas no digital, aí de gestão do tempo. Aí você olha tudinho. Tudo que tinha dificuldade. Tudo que eu tinha dificuldade, cara. Então, eu era um cara que era paupérrimo, pobre. Eu sou um dos caras que mais ensina prosperidade hoje. Não é porque eu estou competindo com alguém, não. É pelo volume de coisa que eu faço. Não estou na posição isso ou aquela. Eu vim de uma família destruída. Apesar da galera odiar quando eu falo isso, essa é a verdade. Esse é o bloqueio meu. E aí, o que acontece? Eu sou um dos caras que mais ajuda a restaurar a família no país hoje. Impossível eu entrar num levador de qualquer prédio. Não, assim, eu entrar e você pode ligar a câmera, velho. Você mudou a minha vida. Aí eu só quero saber em qual área. Porque eu falo de dinheiro, falo do reino, de bíblia, de família, de digital, dos cambau. Ou seja, o tanto de coisa que você foi se resolvendo e é por isso que eu quero ir pro meu próximo desafio, isso vai aumentar a amplificação do meu propósito. Então, tem um monte de gente que quer ajudar na internet. Eu não acho ruim, cara. Mas eu acho interessante porque virou um grande instrumento comercial. Porque as pessoas não são naturais. Um dia lá, 16 mil pessoas do evento nosso, do Goi na Arena. E o Marcos falou, cara, o que eu falo? Eu falo, fala que você cumpriu o propósito sem saber o que era. Você ajuda os outros sem saber que você tá ajudando. Essa é a forma mais natural que existe do propósito, cara. Eu falo, fala que você tem um monte de gente que 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 tem um monte de